Pessoal, eu deveria estar hoje em Goiânia treinando para a Copa Honda CBR 500R Vai ser a sexta etapa do Superbike Brasil Infelizmente eu ainda estou com duas costelas quebradas Eu forcei, corri a quinta etapa com costela quebrada, então ainda não me recuperei Mas eu vou compensar vocês com um teste que eu vou fazer com o RS6 Motorzinho fraquinho, né? 560 cavalos, motor biturbo Mas vocês vão aguardar porque eu vou fazer toda a apresentação no final Eu só estou dando uma explicação para vocês porque eu não estou correndo essa semana, tá? Mas eu vou compensar vocês, amanhã eu vou para a pista com ela Na Protório, vou com a Poava e vou depois contar tudinho para vocês O que vocês querem saber? Pergunta aí que eu respondo